Mariana! Tudo bem, Mariana? Como é que você tá? Então, grande ministro, como vai? Eu tô ótimo contigo, como é que estão as coisas? De onde é que você é, Mariana? Fala um pouquinho de ti. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ô, louco! Eu ia dizer que eu sou advogada, né, então eu entendo de leis, mas quem entende de leis nesse país não entende de nada, né, porque lei de nada tá no mesmo, então... Nem vamos falar disso, porque eu já tô... Eu tô me livrando dos enroscos ainda. Eu sou uma mãe, mãe de uma filha, de uma criança, em idade escolar, e quando surgiu aquela possibilidade de dizer, de um assunto, de sugerir um tema, eu não tive nenhuma dúvida, porque várias questões me motivaram. Eu fiquei pensando assim, a minha filha tem sete anos, tá na terceira escola. E na terceira escola, mesmo eu pesquisando muito, eu entro nos sites das escolas pra ver qual é a bibliografia utilizada, eu vou ver os livros pra ver qual é a proposta pedagógica da escola, e mesmo assim, é só estando dentro da escola que a gente consegue... É verdade. ...verificar qual é a vibe da escola. Questões também que são muito estruturais, que tem desde a formação, a gente não pode... Às vezes, a gente vê muito o culpão dos professores, mas a formação dos professores já tem problema lá na formação. Então, assim... E você vê, Mariana, pela primeira conversa que a gente teve, que foi com a Fabiana, se você não tenta se encaixar, você não sobrevive. Exatamente. Você vê como é difícil, como é bem construído o mecanismo. O mecanismo é bem construído. A Fabiana, pra chegar, ela tem que escapar da doutrinação e tem que se esconder e se disfarçar pra poder ser aprovada. Pra ela poder sair de lá, dar aula pros seus filhos, de uma forma branda, porque a diretora talvez seja marxista. E ela pode ser mandada embora. É. E aí, eu cheguei nessa imensa guerra cultural que a gente vive, que tá cada vez mais escancarada, e a gente percebe, então, que não é à toa que grandes grupos estão tentando dominar a educação. Então, assim como esses grandes grupos estão tentando dominar a educação, recentemente a gente percebe que também grandes grupos com poder não têm nenhum interesse que no atual contexto da pandemia, enfim, se tenha aula presencial, que as crianças retornem pras escolas. Acho que não. Eles não têm nenhum interesse nisso. E aí foi que no início dessa semana teve esse anúncio da aquisição de diversas escolas pelo grupo do Lehmann. E aí isso gera, assim, em mim, enquanto mãe, um certo desespero, porque a gente, assim, tenta fazer... A gente tá tentando fazer algo pelos nossos filhos. Até hoje, tá completando sete dias, sete... Tá completando uma semana de um grupo que a gente criou aqui em Porto Alegre, que se chama Lugar da Criança na Escola. Esse grupo é formado por pais e mães, ele não tem... Uma coisa orgânica que a gente começou a se encontrar, se reunir, um passou para o outro. E em menos de uma semana, a gente já... Embora a gente já tenha seis mil apoiadores, em menos de uma semana, já tenhamos conseguido fazer com que as escolas estariam todas fechadas hoje, mas aqui em Porto Alegre o governador permitiu a abertura mesmo em bandeira preta do ensino na educação infantil e até a segunda série fundamental. Mas mesmo assim, agora mesmo ligaram do grupo dizendo que em Santana da Parnaíba, em São Paulo, as crianças estavam... Estava acontecendo a mesma coisa aqui com a gente, só que hoje já disseram que a partir da semana que vem será duas vezes por semana. Então, a gente tenta fazer alguma coisa, mas a gente luta contra forças muito poderosas. A gente encontra em traves de todas as ordens, de sindicatos, da grande mídia. Então, por isso que me veio de sugerir esse tema, que a gente está aqui lutando. Formiguinha, formiguinha. E a mancota... Está ficando legal. As escolas do país todo, quase. O Eric fez um bom trabalho de selecionar questões que vão fechando. Você viu como a aluna que está na faculdade está sendo perseguida, dificilmente ela vai escapar ilesa, conseguir se formar. Quando se formar, ela vai ter diretora de uma escola privada, de esquerda, que não vai querer contratar ela. Se ela começar a ensinar alguma coisa fora da cartilha de esquerda, ela vai ser demitida. Então, assim, hoje em dia, infelizmente, a gente está numa fase mais avançada do processo de dominação do que as pessoas percebem. Eu vou te dar um sinal muito claro. Fernando Henrique foi exilado na época da ditadura militar. Como é que foi o exílio dele? Foi um auto-exílio. Ele olhou e falou assim, eu estou revoltado com o que está acontecendo aqui no Brasil. Pegou as coisas dele, programou com paciência, com o tempo foi para Paris e ficou em Paris. Teve gente que teve que sair, mas não apavoro, teve gente que passou um perrengue. Mas teve muita gente que foi um auto-exílio, que foi delícia, que foi para lá. Desde então, eu sou o primeiro que eu saiba, eu sou o primeiro exilado do Brasil. Eu sou um exilado. Eu tive que sair. Especificamente, o que está acontecendo? Quando a gente pensa em marxismo, as pessoas não conseguem entender porque pensam no antigo marxismo. E o marxismo é muito mais difícil porque ele se reinventa, ele vai se adaptando, ele tem uma metamorfose. Eu falei da escola de Frankfurt. Junto com a escola de Frankfurt, você tem a aliança de grandes barões, bilionários, que matam a economia de mercado e criam monopólios. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, mas aconteceu de forma muito intensa no Brasil, com um nome bonito. Eles adoram inventar um nome bonito por uma coisa horrorosa, que são os campeões nacionais. A vida é muito difícil para o marceneiro, para o padeiro, para o dono de uma pizzaria, para alguém que tem uma tecelagem, para o mecânico, para um pequeno negócio que está no mundo de competição. Eu posso explicar, a microeconomia, eu dava aula disso, economicamente, porque quando você tem uma economia que cresce pouco e cobra muito imposto, a vida das pessoas que estão no mercado, fica difícil. E quem é empregado também fica difícil, porque essas empresas todas, em dificuldade, contratam, pagando um salário mais baixo. Como você escapa no monopólio? No monopólio, você consegue dizer o seu preço e o quanto você vai arrancar do consumidor. Tem até nome técnico, eu te faço a conta disso, chama markup, que é a diferença do custo marginal para o preço praticado. Basicamente, Eu assisto as suas aulas no YouTube. Obrigada. Basicamente, o monopolista vai reduzir um pouco, ou muito, a quantidade para subir o preço, para maximizar o lucro dele. E essa foi a saída de mestre. Você teve a aliança desses bilionários, às vezes são duas, três gerações de bilionários, às vezes é gente nova, tipo o Wesley, o Wesley Batista, que acabou de ter o monopólio, isso acabou. Foi no governo do PT, mas não estão lá cinco gerações. Outras famílias estão lá há cinco, seis gerações parasitando a gente, mas o grau hoje é abissal, é gigantesco. E a saída é essa mesma. Eu vou ter o monopólio da cerveja. Por quê? Enquanto tiver renda mínima para as pessoas consumirem cerveja, pode subir imposto, pode fazer o que quiser. É um baita negócio. Eu consigo arrancar o quanto for. Quem paga isso? Nós, escravos. Nós somos servos. O pessoal até está criando um novo nome que se chama neofeudalismo. É o neofeudalismo. Tem os senhores e tem os servos. E você tem que torcer para ser servo deles, porque senão você está ainda pior. O que está acontecendo? Sobrou poucos setores da economia brasileira que ainda não viraram monopólio. Quando eu cheguei ao MEC, eu não sabia disso. Depois que eu cheguei ao MEC, logo que eu cheguei ao MEC, eu me deparei com um grande barão, um grande monopolista, que já fez isso num segmento importante da economia, estruturando o mesmo desenho, a mesmíssima coisa que ele fez. E como eu vim do mercado financeiro e acompanhei todas as loucuras que aconteceram nos últimos 25 anos no Brasil, com a criação desses monopólios, eu fui, toquei o apito e falei olha aqui, esse cara daqui ele está armando para ter um monopólio do ensino no Brasil. E ele vai acabar com as universidades federais, faz parte do desenho acabar com as universidades federais, por incrível que pareça, ter o monopólio do ensino privado superior e do ensino básico e do ensino médio, privado, recebendo, porque depois ele recebe bolsa, recebe subsídio, tem todo um desenho que eu posso até explicar mais, mas passa por ter um monopólio, o seu grande player. Manter as escolas pequenininhas, fechadas, elas têm muito menos margem de manobra e ele ainda não é um grande player. Elas quebram, ele compra barato. Elas quebram, ele compra barato. Por que você vai pagar uma mensalidade cara se seu filho está em casa? Você olha e fala assim, eu não quero pagar tudo isso para o meu filho ficar em casa. Se bobear, eu vou dar aula eu aqui com o homeschooling. Então, o que está acontecendo? É a implementação do projeto. Eles têm bancadas de parlamentares no bolso deles, trabalham para eles. Vocês sabem disso. Assim, o que eu passei por lá, muito do enfrentamento teve a ver com o pessoal de ideologia pura, isso é, o fanático religioso que realmente acredita que Karl Marx é o novo profeta, tem a ver com o pessoal mais malandro, que defende os interesses desses grandes monopolistas. E esses grandes monopolistas têm um relacionamento umbilical com partidos de esquerda e com estratégias de perpetuação do poder dessa turma de esquerda. Por quê? Porque o ciclo está se fechando. E, infelizmente, a gente está numa fase mais adiantada do que eu achava que estava.